As instituições tiveram a sensibilidade de serem as primeiras instituições de ensino a se articularem com o meio onde estavam insinuídas. Foi a filosofia do Léon Grand College americano que opinar coisas boas não faz mal a ninguém. Essas escolas se inseriram no meio e começaram a verificar ainda na década de 50 que o Brasil estava diante de um grande desafio. De um lado, o fenômeno da industrialização, começado na década de 30 por Getúlio Vargas, foi o primeiro plano sério de industrialização que se fez, o plano estratégico e que deu certo. Quando este plano se iniciou, o Brasil tinha 20% de sua população urbana e 80% rural. E ao movimentar-se o setor industrial, serviços, comércio, o Brasil começou a mudar a sua face. E essa face teve uma mudança significativa na década de 50. que você já está num da completa de serviços para o Brasil. Mas foi a tradução do Brasil, o Brasil vai ter uma época em Rasulais. O Brasil pode se testarburgo